Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota Race Sport da X11 É uma bota esportiva aí Com o slider lateral Proteção no passador de marcha Proteção no peito do pé Tem uma abertura aqui que pode deixar Dar um pouco mais de conforto no peito do pé também Proteção no calcanhar Saída de ar aqui, ó Na batata da perna aqui em cima no calcanhar Ela tem um Um acolchoado Aqui é refletivo nela A abertura dela é lateral Bem confortável Solado resistente Tem um salto pequeno aqui, ó Toda a forração Dela É bem macia O Assolado dela é antiderrapante Uma excelente bota aí Pra quem procura conforto Segurança Quem quiser vir ver ao vivo Nossa loja fica na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Qualquer dúvida Clica no link que tá na descrição do vídeo Pra ver mais sobre essa bota Ou pode chamar a gente no WhatsApp A loja nossa tá aberta das 9h às 19h todos os dias E no sábado das 9h às 17h, tá bom? E a gente envia pra todo o Brasil também Galera, segue a gente Deixa um like no vídeo E até mais Tchau, tchau 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 Tchau